Salvementos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Estranho Iceberg de Minecraft Parte 1 Gente, é de um canal que eu não conheço, tá bom? Foi indicado também no Twitch. O nome do vídeo é ChuckCell. Eu acho que é assim que pronuncia. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Esse vídeo parece ser recente, ele tem 5 meses apenas. Ele tem outras partes aqui. Pelo que eu estou vendo agora, parece que ele tem 3 partes, tá? Se vocês quiserem que eu veja outra parte, é só deixar nos comentários. Mas bora ver esse aqui naquele mesmo esquema primeiro. Se eu gostar, eu vou fazer aquele esquema que eu sempre faço, que é de me inscrever no canal do cara e ir acompanhando. Isso é, se vocês pedirem também pra eu ver no canal, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo a... Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Vocês já sabem, esquema do canal... Vai nadar com um tubarão? Caramba! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora agora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA 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 Tá, hum... Bom, o Minecraft Education Edition, como tá no nome, é só o Minecraft Modo Educação, que professores podem usar em sala de aula, apenas para fundos educacionais. Que legal! Bom, muitas pessoas teorizaram que os Creepers são plantas apenas pela textura verde dele e essas coisas, mas o próprio Notch disse que os Creepers estão mais pertos para uma grama morta. Hã? Vocês já repararam na textura da Soul Sand? Ela é um pouco estranha, não é? Com rostos gritos. É, é mesmo. Enfim, não é à toa que elas chamaria das almas. E talvez... Nunca parei pra pensar nisso. Talvez elas estejam te puxando ou até mesmo tentando puxar a sua alma. A origem do Creeper é aquela famosa história. Ele não é nada mais nada menos que um bug. Notch foi tentar criar um porco, mas por ser em Java, tudo por códigos, ele não tinha muita noção e ele acabou fazendo um porco na vertical, no caso. Sendo que era pra ele ter feito na horizontal. Rapá, olhando essa imagem aí tá parecendo é outra coisa. Não tá parecendo nenhum Creeper, nenhum porro. Tá parecendo mais a cabeça da minha... Olha a língua! Desenvolvedores falaram que podia explodir isso. Isso deu uma ótima ideia pro Notch, e aí ele transformou isso no Creeper, ele só alterou a textura para verde e fez eles explodirem literalmente. E virou um dos mobs mais icônicos do jogo. Oxi... Né? Né? Bom, Winfminer é um jogo de sandbox lançado no dia 29 de abril de 2009 e provavelmente o Notch se inspirou nesse jogo pra fazer o Minecraft. Até porque não era nem Minecraft o nome do jogo, era Cave Game, se eu não me engano. E Cave tem a ver com Miner, sabe? Inque Miner, Cave Game, não sei, tem até uma relação aí. Oxi... Bom, após a popularização da lenda do Aerobrine, muitas teorias começaram a surgir eventualmente. Uma delas alegavam que o Aerobrine era apenas o irmão morto do Notch. E ele mesmo desmentiu isso, dizendo que ele nunca teve um irmão e muito menos morto. Bom, apesar do texto da mesa de encantamento ser bastante estranho, ele na verdade tem sim uma origem e uma tradução. Ele vem do CSI-Fi Alphabet do Commander Keynes Standard Galactic. Oxi... Doideira. Bom, quando eu era pequeno eu sempre me perguntei muito porque que tinham poços no meio do deserto, sendo que eles não serviam para muita coisa. Bom, a única conclusão que eu consegui chegar foi que essas áreas, como elas são muito secas, elas serviriam para dar água ao jogador e também para uma questão estética mesmo. Ah, só isso? Bom, nas primeiras snapshots que lançaram os papagaios, eles poderiam ser alimentados com cookies. Mas a Mojang, com medo das crianças levarem isso a sério e darem cookies para os papagaios na vida real, eles alteraram isso e fizeram com que os cookies matassem os papagaios. Nossa. E agora vocês alimentam eles com sementes. Hum... Interessante. Na atualização, Villagers and Pillagers a 1.14 foram cogitadas vilas na selva e no pântano. Até existem alguns sprites de villagers usando roupas específicas dessas regiões, no tema dessas regiões. Que legal. Mas não foram adicionadas na versão oficial do jogo. Bom, esses geradores de cobostone não são nada mais nada menos que aqueles geradores que usam no skyblock. Que você coloca lava e água e elas ficam se misturando e você consegue fazer uma geração de pedra infinita basicamente. Hum hum. Interessante também. Quando um hoglin atravessa o portal do nether, indo para o overworld, ele acaba se tornando um zoglin, que é só um hoglin zumbi mesmo. Hum. É, eu também me decepcionei tentando fazer o portal do nether várias vezes. Isso não me traz boas lembranças. Enfim. De qualquer jeito, o Minecraft até cogitou trazer uma dimensão no selva antigamente. É, iria ser lançada junto com o nether. Porém, eles optaram por colocar a versão do end mesmo. Então ela se tornou a versão do selva. Por isso que provavelmente a gente nunca vai ter um aether oficialmente no Minecraft sem ser por mods. Lembrando que eu falo dificilmente, não dou 100% de certeza. Eu ainda aguardo esse dia. Oxi. Um dragão feminino. Essa teoria alega que o dragão é feminino. Pelo simples fato de quando você mata o dragão, ele acaba dropando um ovo. Ou seja, isso seria mais que um motivo para o dragão realmente ser o gênero feminino. Oxente. O Void embaixo do Overworld ou no Nether é um lugar bastante estranho e vazio. Bom, a gente nunca vai saber o que tem lá no fundo. Até porque se você cair muito, você toma dano. Mas provavelmente é só um lugar vazio mesmo. Por causa do limite de geração de terreno do Minecraft. Hmm. Terressões também. Há uma chance de uma a cada 10 mil de, em vez de estar escrito Minecraft na tela inicial, estar escrito MinSeraft. Mas é um erro proposital feito pelos desenvolvedores. É só uma piada mesmo. Hum. Iglus. Bom, no Iglu existe uma passagem secreta para você descer para um porão, no qual tem um villager e um villager zumbi. E lá você tem algumas coisas, parece que alguém está tentando fazer um experimento. E com aqueles itens que tem naquela área, você consegue fazer a cura. Isso até te dá uma conquista no jogo. Bom, a conversão dos mobs pelo raio acontece quando o raio cai na cabeça de algum mob, obviamente. E isso acontece com o Creeper, por exemplo. Que ele viu no Charge Creeper, que tem uma capacidade de explosão muito maior do que um Creeper normal. Nossa. Ou, por exemplo, numa vaca cogumelo vermelha, que ela altera para uma vaca cogumelo marrom. Também acontece isso com um cavalo esqueleto. Se cair um raio em cima dele, surgem vários cavalos esqueletos com esqueletos em cima. E isso pode dar um belo susto. Sinistro, mano. Esse do raio eu nunca vi, não. É o gato de um dos desenvolvedores quando ele é irritado. Ele acaba fazendo esses sons que o Ghast faz. Claro que ele é um pouco alterado, mas, de qualquer jeito, é o sons de um gato. Hum. Isso daí eu fiquei sabendo. É a guarda lolly. Que você tinha que fazer essa estrutura com esse reator dentro. E, consequentemente, depois que o portal do Nether foi lançado, isso foi removido do jogo. Hum. 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 E, bom, a dimensão 1 está abaixo da dimensão 0. O Nether estaria abaixo. Por isso que tem um Void acima dele. Então, o Void acima do Nether conectaria com o Void debaixo do Overworld. E o End, ele estaria acima. Por isso que o End não tem exatamente um Void. Ele só tá meio que no espaço mesmo. Hum. Mas o único jeito de você alcançar esses dois são com os portais mesmo. Não tem como você cair no Void ou sair voando pra você chegar nessas dimensões. Interessante. Legal. Ah, é. E o Super Secret Settings. Eu lembro que eu amava isso na 1.8. Eu fazia aqueles desafios, tipo, sempre que eu matava um player eu mudava no Super Secret Settings. E ele dá umas visões... Ele altera sua tela de uma maneira um pouco estranha, eu diria. E muitos começaram a alegar que isso na verdade são efeitos de drogas. Isso foi removido depois por conta das polêmicas e por ser uma coisa bem desnecessária no jogo. Eles colocaram só pela diversão mesmo. Divertiu com isso? Fala sério? Bom, a origem das pinturas é bastante variável. Algumas são do Shopping Minecraft, algumas são inventadas do zero. E outras são até pinturas da vida real. Cinco delas foram pinturas adaptadas para Minecraft, pelo Christopher Zetterstrand. Eu vou até deixar um vídeo aí de uma das pinturas que foram encontradas no Minecraft. Onde encontraram a seed de uma das pinturas e é bem legal isso. Legal, legal. Muito legal. Em teve momento, no pré-lançamento da Beta 1.9, os villagers tinham o nome de Testificate em cima da cabeça deles. Isso foi removido posteriormente. Quando você coloca uma textura sem imagem, ou você coloca um server onde ele também não tem uma imagem ou o IP dele está errado. Aparece uma imagem base chamada PEC.png. E muitas pessoas começaram a se questionar, aonde que era aquilo, que seed que era, e um youtuber salso e foi atrás disso. E muitas pessoas começaram a se juntar e finalmente acharam a seed dessa PEC.png. Vou deixar o vídeo dele aí na descrição. Valeu, a coelha fácil. O Killer Rabbit na verdade foi só um coelho adicionado na versão 1.8, no qual ele era hostil, o olho dele era hostil. Eita caraca! E ele te atacava, mas posteriormente ele foi removido do jogo. Pessoal um monte de coelho... Notch também tinha um easter egg, assim como o Dinnerbone e Jab. Sempre que você renomeasse um mob como Notch e depois o matasse, ele droparia uma maçã, mas isso foi removido. Assim como o PEC.png, a tela inicial do Minecraft também foi questionada pelo mesmo youtuber, o Salse. E novamente encontraram a seed. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição. Os zombie villagers só são villagers que foram afetados pelo vírus zumbi. Nada de mistério nisso. Algumas pessoas teorizam que os portais do Nether talvez sejam feitos para os Endermens. Só que eu discordo bastante disso. Eu, na verdade, acho que a única relação entre eles são as partículas. E essa partícula roxa que tem no portal do Nether, que tem também nos Endermens. E na Chorus Fruit, essa partícula roxa, ela na verdade seja uma partícula de teleporte. E eles não tem uma relação além disso. Hmmmm... Jants. Os Giants são mobs que você pode spawnar até hoje por comando. É, eles são basicamente zumbis com boas e cobertura. Só que eles nunca foram implementados realmente ao jogo. Eles nem inteligência artificial tem. Então se você spawnar eles, eles não vão te atacar. Eles vão ficar lá, parados. Legal. O Nether Chicken Jockey é só um... Ah, isso daí eu já vi. Nada além disso. Já vi isso daí. Uh, rapaz. Ih, rapaz. Os MD3 models, que eram o Beast Boy, a Hanna, o Black Steve e o Steve, eram só mobs humanos que foram usados durante a fase de desenvolvimento, mas nunca postados oficialmente. Existem até umas teorias que dizem que a Hanna, na verdade, é a Alex. Mas eu não posso confirmar isso. Ah, não conheço nem a Hanna nem a Alex, então tanto faz pra mim. O Minecraft Raspberry Pi Edition era só o Minecraft em outra edição, a edição Raspberry, que é uma plataforma, assim como o Minecraft Java, Bedrock, Pocket Edition e etc. Tá, sangue verde. A textura do Zombie Pigment antigamente, ela era na verdade feita de sangue, era bem mais assustadora, mas como é um jogo direcionado para um público infantil, o Note acabou dizendo que seria mais divertido se fosse assustador, só que sem sangue. Estilo aquele autoriano, ao invés de fazer Goku sangrar pela boca, ele faz o cara cuspir leite pela boca, um negócio muito estranho, né cara? Enfim, eu acho que o verde é melhor mesmo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Note, ele criava algumas opiniões um pouco controversas no Twitter dele sobre raça, gênero e sexualidade. Até que no dia 28 de agosto de 2020, ele fez uma promessa com a GMTK que ele excluiria sua conta do Twitter se eles parassem de mencionar política no seu canal. E bom, ele cumpriu essa promessa até o dia 22 de setembro, onde ele acabou reativando a conta dele. A teoria dos mobs hermafroditas foi simplesmente feita por conta que os mobs eles não tem realmente um gênero, por exemplo, você pode pegar duas vacas, fazer elas cruzarem e elas vão ter um filho, mesma vaca sendo um animal primariamente feminino. Hum, é. Uma coisa muito estranha no Minecraft é que mobs tão ofensivos como o Phantom e o Creeper, eles têm medo de um animalzinho tão bonitinho e inofensivo como o gato, é bem estranho mesmo. É, esquisito. Um mob que explode pode destruir sua casa e outro que pode até voar. Não tem muito sentido... Tem medo de gatos. Tem medo de gatinhos, mas... Fica aí a reflexão. Estranho isso daí, isso daí eu testei, realmente é verdade. Antes da redstone ser adicionada, as engrenagens eram o principal sistema para eletricidade e para fazer essas coisas que a redstone faz. Mas ela não tinha nenhuma funcionalidade, a única informação que a gente tem sobre ela é que você poderia colocá-las na parede e que elas gerariam, obviamente, até porque são engrenagens e gerariam energia. E elas foram adicionadas na versão igual, até a alfa 1.0.1, quando o pó de redstone... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam Bum Nossa Um toalho do Aerobrain Uma das coisas que mais tem no youtube são aqueles vídeos fakes de como sumonar o Aerobrain E um dos que mais ficaram famosos foi aquele totemzinho que você fazia um Uma base 3x3 de blocos de ouro, colocava 4 tochas de redstone Uma Detherrack no meio e acendia com flint steel Mas obviamente isso nunca funcionou, o Aerobrain nunca nem mesmo existiu Sem ser a partir de mods Então essa teoria é totalmente descartada Oxi Dragão vermelho O Notch planejava lançar um boss no Overworld A gente tem boss no End, que é o dragão do End E a gente também tem boss no Nether, que é o Wither Mas a gente tem nenhum no Overworld Muitas pessoas podem falar Ah, mas o Guardian não é um boss Ele provavelmente não é um boss, ele é muito fraco pra ser um boss E aí esse dragão vermelho seria o boss do Overworld Mas ele acabou sendo descartado depois de um tempo E depois de uns dois anos mais ou menos Um dos developers de Nirbani, ele cogitou colocar o dragão novamente Só que agora não como um boss E sim como um mob pra você poder Usar ele Como andar sobre ele Você poderia voar com ele e etc E ele viria assim que você rachasse o ovo do Ender Dragon Mas essa ideia foi descartada depois E provavelmente a gente nunca vai ter esse dragão vermelho Infelizmente Ah, vai ser bem da hora Quando eu era criança eu deixava o ovo do Ender Dragon Tentando, esperando ele rachar por dias e dias E nunca aconteceu nada Eu fui uma criança muito eludida Ocorreu algo bem atípico nessa última versão do Nether 1.16 Onde pela primeira vez na história do Minecraft Após a teoria do Aerobrine Ela ter se popularizado Essa foi a primeira vez que não apareceu Removed Aerobrine na changelog E isso começou a fazer os players teorizarem muitas coisas Mas posteriormente na changelog da 1.16.2 A frase removal de Aerobrine foi acrescentada novamente Para não causar confusões entre os players Eles provavelmente esqueceram de colocar Ou eles só não colocaram porque era a atualização do inferno E eles queriam assustar os players Mas nada demais Ah, o Null Enfim, o Null é só mais uma creepypasta Enquitada pelos jogadores do Minecraft E a história dele é que basicamente O Aerobrine é uma entidade do bem No qual ele só está tentando alertar de uma entidade muito mais perigosa Uma entidade totalmente vazia Conhecida como Null Bom, eu não estou a fim de explicar Outra creepypasta que é totalmente falsa Inventada pelos jogadores Então eu vou estar deixando aí O vídeo do Ray Vardex Que é um vídeo muito bom Dele explicando a história dessa entidade Mas ela é completamente falsa Assim como Aerobrine e todas as outras creepypastas do jogo Hummm Bele Steam verde Steam é uma creepypasta Que diz que quando você está no tempo do deserto E você ativa a pressur plate Aquela armadilha E ela não acaba disparando as TNTs O Green Steve vai acabar aparecendo Eu não tenho muitas informações sobre ele Se ele é um mob ou steel Ou outras coisas Mas ele provavelmente é outra creepypasta Introduzida no jogo E a história dele é que Um dos desenvolvedores do Minecraft Acabou introduzindo ele secretamente Dos outros developers Aí ele ficou em algumas versões do jogo Posteriormente retirado Depois que os desenvolvedores perceberam isso E isso até levou Outras pessoas a criarem outras lendas Como o Red Steve e o Blue Steve Que é uma referência ao esquema de cores RGB Estuda perdido Quando o simulador Java Ele acaba detectando um bloco com ID inválido A textura desse bloco Ele é substituído Por um xadrez roxo e preto Isso na versão Java Edition Já na versão Bedrock Eles são substituídos por um bloco Chamado InThunderlineUpdate Que é um bloco de terra Com a palavra atualizar em verde Em todos os seus seis lados Ops Apareceu ali Agora que eu vi O teto do Nether O teto do Nether é só uma região Que é o limite da geração de terreno do Minecraft E você consegue atravessar lá Usando o Enderpeel e outras táticas Tem como até quebrar o Red Rock lá Mas é só uma região plana Onde você pode fazer treps e etc Não tem nada de misterioso nisso Legal Os evocadores Eles têm uma fala Que fazem eles gritarem WOLOLO E aí muitas pessoas começaram a teorizar Que essa fala na verdade Era algo satânico Era sobre um ritual Mas nada disso Essa fala só é uma referência Pro jogo Age of Empires Porque quando ele grita WOLOLO Basicamente as ovelhas azuis Elas se transformam em vermelho E no Age of Empires Quando alguém lá fala WOLOLO Eu não conheço muito do jogo Mas quando essa fala Ela é tocada Um exército Ele se torna Do seu oponente Ou seja Eles trocam de lado Assim como as ovelhas Trocam de cor Tudo isso a passo de easter egg Não tem nada de satânico nisso A opção 3D do Minecraft Ela alterava o filtro da tela Pra vermelho e azul Para que os jogadores Pudessem jogar o Minecraft Num óculos 3D Mas essa opção foi removida Na versão 1.13 Ixi A minecone de 2014 Ela tinha sido anunciada No dia 30 de março de 2014 E ela seria realizada na Europa No dia 21 de agosto Mas o diretor das operações Da Mojang e o Vubui Ele disse que essa minecone Seria cancelada E ocorreria na primavera de 2015 Os motivos do cancelamento São desconhecidos Existe uma teoria que diz que as pérolas do Ender Elas na verdade não são os olhos do Enderman E sim ovos de larvas E daí que vem a chance De quando você tá com o Enderpeel Existe uma pequena chance De sair o Endermite E essa teoria diz que esses Endermites Na verdade são parasitas Que infectaram os antigos humanos Que foram para o End E o transformaram nos Endermans Seriam humanos corrompidos No tutorial aquático Da versão 1.13 Nas versões de Minecraft de console Você pode encontrar ruínas aquáticas E em uma delas Vai ter um baú com um disco Pegando o áudio invertido do Enderman Ele fala algumas coisas Que parecem com palavras humanas Ele fala deles Hello, what's up, here, forever E um monte de outras coisas Eu vou deixar algumas falas dele tocando E ver se vocês conseguem identificar isso também Interessante esse O End é um lugar bastante misterioso E a gente não sabe direito Onde a gente tá Se é uma outra dimensão Talvez seja no espaço E é exatamente isso Que uma teoria sugere Ela sugere que Na verdade O End é um cinturão de asteroides E ele é bastante semelhante mesmo Quando você atravessa aquele portal Onde tem as End Cities São várias ilhas voando No meio do espaço E é bem estranho E eu digo Estranho pra caramba É um espaço pela sua skybox Que parecem que são estrelas É extremamente vazio E não sei É um lugar bem estranho Enfim, isso é só uma teoria Um texto splash é aquele texto que fica do lado do título do Minecraft Aquele textinho amarelo Que muda sempre que você abre o jogo E bom, se você apagar uma pasta chamada Splash.txt O splash do Minecraft se reverte pra Missigno Antigamente havia um jeito de você craftar armadura de malha Que era com um item de fogo É bem estranho Não tinha como craftar no survival Porque obviamente não tem como você pegar o item de fogo Legitimamente Enfim, isso foi retirado depois de um tempo A teoria de que as fortalezas Elas são abandonadas É pelo simples fato Delas serem vazias Não terem nenhum mob realmente específico de lá Embora muitas pessoas falando Que possam dizer Ah, o Silverfish é específico Não, ele não é Ele pode ser encontrado em pedras Também ao redor de todo mundo Ele não é necessariamente da Stronghold Além dele ser só uma larvinha A gente não tem nenhum mob realmente grande E com essa nova atualização da 1.17 Ela pode trazer uma lore maior para as Strongholds Levando como se fosse O Warden Ele poderia ser teorizado como um guardião daquela região Feito pelos humanos mesmo E eles fizeram aquela região Aquela Stronghold Pra se proteger de alguns mobs Ou de algo que estava vindo Por isso que ela tem várias prisões E salas com portas de ferro Ela é bastante protegida E talvez quando eles foram pro End Eles acabaram sendo infectados Por aquela larvinha que eu disse Por aquele parasita do End E se transformaram nos Endermans Enfim, é tudo uma teoria Teoria de conspiração de Minecraft Novamente uma creepypasta Bom, entidade 303 É assim como Nu, Aerobrine, Green Steve E qualquer outra creepypasta É algo falso inventada pelos jogadores Mas enfim Ele tem uma historinha bem legal até Eu vou de novo recomendar o vídeo do Ray Vortex Eu deixei na descrição E ele é basicamente um desenvolvedor de Minecraft Que foi demitido E ele começou a hackear o Minecraft Pelo que eu sei Enfim, vou deixar o vídeo do Ray Vortex aí na descrição Pra quem quiser se aprofundar ver Mas não passa de mais uma lenda urbana Acabou do nada Quero mandar um salve e um abraço Para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço e um salve do Agente Negão Valeu Bom gente, tá aí Esse daí é o vídeo lá Do canal Esqueci o nome do canal de novo Cara É Chuck Cell Tá Esse final aqui Eu até pensei que foi um erro do vídeo Que acabou do nada Mas foi bem legal Foi bem instrutivo aqui Eu peço perdão aí Se vocês viram na hora Eu bocejando Não Novamente Repito quando acontece isso Não é necessariamente Porque o vídeo está chato Mas é porque Eu estou cansado Eu cheguei do trabalho Hoje eu cheguei do trabalho Para vocês aí No caso não Vocês vão estar vendo esse vídeo aí Em outro 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 Dia nem sei quando Tá Mas no dia que eu fiz a gravação Nesse vídeo aqui Estou chegando do trabalho Tá ligado Então assim Eu estou cansado ainda Não dormi direito ainda Estou fazendo aqui mesmo Na consideração Porque eu gosto de ver vídeo com vocês Tá Muito maneiro aqui as informações Muita coisa que eu não sabia De Minecraft Uma coisa que eu posso falar Para esse canal aqui Eu não sei quantos inscritos que ele tem Pera aí Deixa eu dar uma olhada Esse canal aqui Ele tem Ele tem 75 mil inscritos Vou até me inscrever aqui Pera aí Me inscreva no canal do cara aí Deixar meu like Para apoiar o trabalho do camarada Muito bom aí A explicação dele aí Das paradas e tal Mas assim Uma coisa que eu Eu percebi que Dá para melhorar A questão do áudio Só isso Eu percebi que ficou muito baixo Ele podia colocar ali uma Como é que fala Uma trilha sonora Assim Óbvio Uma trilha sonora Que tem a ver com o jogo Não sei se tem Trilha sonora do Minecraft Se eu nunca cheguei a pesquisar Se tivesse show de bola Mas se não Pegar uma trilha sonora De um jogo Assim Maneiro Botar de fundo Lá também Para ficar bem da hora Bem mais envolvente O vídeo Eu senti falta disso Então assim O fato de eu estar cansado Também Ele falando Assim O vídeo com um áudio Meio baixo Me deixou Fazendo Eu bocejar toda hora Como eu falei O vídeo não estava chato Foi bem informativo Foi bem legal Essa parada Eu acho muito da hora Sempre bem informativo Também Embora eu vejo Muitas das vezes Como um terror Mas eu senti falta Só dessas questões Mas isso daí É coisa boba Na boa Na moral É muito boa É isso Esse vídeo aí Parece que ele tem 5 meses Se eu não estou enganado Eu não sei se ele já melhorou Nessa questão Espero que tenha melhorado Bom Mas é isso Eu vou ficando por aqui Eu vou deixar esse link Desse vídeo dele Aqui na descrição Se vocês quiserem Que eu vejo outras partes É só deixar aí Nos comentários Que eu trago As outras partes Para vocês Beleza Então está combinado Então Obrigado a todos Aguarde mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu A CIDADE NO BRASIL